Ah não, ela vem assim de pau no cu, velho Ah não, porra, cara chato, velho Tipo aí, velho, cara chato, velho Me fudi Aqui, ó, porra de game over, bora repetir essa merda, velho Ah não, velho, pegou porra do negócio aqui, mano Vai, sai da minha frente, filha d'alto Sai do meio E o bagulho, o bagulho pegou fogo, velho Falta quantas vidas essa merda, 3 vidas, velho Sai do meio Olha lá, o viado Opa, ele não vem todo não, ele só vai metadezinha Ah, porra Ah, filha da puta mesmo, velho É uma miséria Só um manucu, velho, tem que achar graça, velho, não é possível não, velho Caralho, velho, o bicho lá tá me arrombando, velho Olha lá, lá vem o filho de canga Saber não, filho de canga Ah, personagem burro do caralho, velho Difícil, velho, difícil Já vem a pica do caboclo Vou pegar mais esse caboclo Filha da puta, ele me empurrou de volta ali, ó Ai, Crash, pau no cu de caralho O cheque põe só quando soltou com uma vida, né O bagulho quer pegar fogo ali, velho Ah, não, esse caboclo de novo não, velho Opa, ai, velho, pau no cu, velho Aí Será que eu vou pegar em cima da B.O.? Dá Ah, não, esse caboclo de novo não, velho Esse caboclo aqui é foda Meu Deus Tá no meio, porra Não vou conseguir passar essa fase não, velho Eu sou incapaz Não é possível não, velho Tô caboclo Salve Rapaz, de novo Esse pedido rapariga aparecendo Falando na Game Over, velho Porra Meu Deus, eu sou burro, velho Não é possível não, velho Eu tenho algum problema, velho Não tô conseguindo passar essa merda, velho Porra, é essa, velho Filha da puta Sai, sai daqui Opa, aí, velho O cara tá me atrapalhando aqui, velho Lá vem Lá vem esse corno Boy, é que eu tenho vazado aqui rápido Eita Porra, foi no último instante Nem doido Bora Ah, não Lavei esse índio pão no cu, velho Esse bicho é pão no cu demais, velho Pra foder meu rolê, velho Ó, lá vem ele, ó Fica aí Fica na tua aí Fica aí Que eu vou ficar praticando um bullying aqui com o tu Porra, morreu pra quê, velho O bicho morre pra um peido, velho Sai Vai, vou ficar pulando aqui agora Pra te Te fuder Em pó no cu do caralho Bora, bora aqui Pra subir o bagulho Ah, velho Boneco Imbecil, mano Opa Ah, não dá pra matar esses arrombados Agora é Agora que eu tô ligado Ah Esse aqui tá me estressando, doido Tô ficando um pouco já Boneco burro Aí, tomou pra porra do índio Como é que mata Ai Biadinho Ó, lá vem essa pica E ele E ele toma pra Pra merda já cair dali E ele toma pra porra do negócio, né Ai, porra Eu já tô sentindo que eu vou me fuder ali, velho Eita, porra Ainda bem que eu vou checkpoint Porra, velho Tapa lá Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Ah, no cu, velho Game over Game over Game over no pau, velho De novo game over, velho Esse crash aí, velho Fica lá Olha a pica Quase que eu me fudo, velho Que ódio, mano Aê Ah não Ah não Mangoloide Ah não, velho Como é que passa, então Ok, aqui que é essa pica, né, velho Ah, essa pica O cara não passa daquela pica, velho Ó, vai ser game over de novo, velho Game over de novo, velho Tomar no cu, velho É aqui, essa pica Essa pica aqui O que é pra fazer aqui, mano Aí fica difícil, velho Aí fica difícil O que é pra fazer ali, mano Tem que ver um tutorial no YouTube É pra ver como é que passa Aquela merda ali, velho O boneco animal, velho Vou usar essa porra dessa máscara aqui agora Vê se não toma dano Ou sou filha da puta É agora A pica é agora Vai Moleco, puta Desgraça, velho Eu não consigo passar Game over de novo, velho Porque é daquela Pica ali, velho Tem uma porra de uma pica ali, velho Não dá, velho Chegou Como é que eu passo dessa pica Alguém me explica, velho Que pra mim parece impossível Aquilo ali, velho Ai, pica do caralho Consegui, velho Tem que ser no exato momento Certinho, velho Se não, não vai, né, velho É arrombado mesmo O bagulho O bagulho vai virar aqui, velho Esse boneco vai cair aqui, velho Tô sentindo que ele vai fazer isso, velho Aquele é um pau no cu O bicho é um pau no cu, velho Que lindo é que um pau no cu Aí, velho Que animal 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 Não dá, não Se eu encontrasse essa merda Pessoalmente Eu daria uma bicuda, velho Daria uma bicuda Nesse arrombado, velho Pra ele deixar de se Que manta Meu Deus Que tortura, mano Pra que enfim Acabou essa merda, velho O nome dessa fase aqui É tortura, doido Você é doido O nome dessa fase aqui É tortura, maluco